Rita consome produtos orgânicos há muito tempo. Para ela, a qualidade do alimento faz toda a diferença. Eu consumo há mais de 20 anos, mas uma época que ninguém falava em orgânico, né? Era um produto sem agrotóxico, cultivado em casa ou na roça, no sítio da família, né? E há 15 anos a minha mãe começou a produzir e eu me interessei mais, eu passei a conhecer melhor. O mercado de produtos orgânicos e naturais é um dos setores que mais crescem no Brasil. Cerca de 20% ao ano. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a qualidade da comida que consomem. As pessoas estão nos conscientizando cada vez mais que os produtos que a gente tem que ingerir, colocar para dentro do nosso corpo, são produtos realmente de qualidade, tá? Então essa história do industrializado, ele caiu um pouco, né? Porque as pessoas sabem que tem muitos produtos ali dentro que não são tão bem vistos pela medicina atual, que busca realmente saúde, né? O segmento não é mais restrito a legumes e verduras. Hoje em dia existe uma enorme variedade de produtos naturais para a pele, para o cabelo e tem até para a cachorrada. Você quer estar bonita, quer estar saudável, não é tanto nem pela estética, é pela saúde, né? O animal também é muito parecido com a gente, então ele merece uma alimentação saudável, um petisco saudável, né? A mudança de hábito também atinge as crianças. Nayane tem gêmeos e escolhe bem o que dar para os filhos. Ela quer que os pequenos aprendam desde cedo a levar uma vida saudável. Desde a gravidez a gente sempre teve orientação com o nutricionista e o cuidado, né, de ofertar para eles já bastante legumes, saber a procedência, deixar eles comerem, sentirem, não fazer a papinha toda triturada, para eles sentirem a textura da comida, o sabor, então eles comem de tudo. Essa nutricionista lembra que trocar produto comum pelo orgânico e consumir alimentos saudáveis pode transformar a qualidade de vida. Em termos de vida saudável, saúde, a gente deixar de lado os industrializados e buscar uma alimentação mais natural é o caminho para a longevidade, para a vida saudável, para a disposição e para conseguir ter um estilo de vida mais saudável.